Olha só, gente, moradores do bairro Portal da Pérola 2 procuraram a equipe do SBT Interior para relatar que convivem há anos com o problema lá em Birigui, na porta de casa, viu? Depois que o asfalto foi colocado no bairro, a água passou a se acumular nas guias. Além do mau cheiro, a população precisa conviver com o constante risco da dengue. O asfalto chegou aqui faz três anos. Desde então, a rotina da Dona Maria Lúcia mudou. Todos os dias ela precisa retirar a água que se acumula na frente de casa. A água fede, é um podridão e a gente já não aguenta mais. Nem precisa chover. De acordo com os moradores, todos os dias a água fica empossada nas esquinas aqui do bairro. E isso sem contar o mau cheiro e o lodo que já se forma, que a gente consegue ver. Além disso, a água parada é criadouro de mosquitos que transmite doenças como a dengue. A gente é fiscalizado constantemente pelo fato do mosquito da dengue. Dia de chuva aqui é o criadouro de mosquito da dengue enorme. Pode vir aqui porque a água está parada. A água empossada prejudica até os negócios de Eliton. Às vezes o cliente chega aí, vai, senta ali, às vezes fica aí, ou passa uma vassoura, alguma coisa assim, fica fedendo a água, entendeu? E atrapalha, né? Se for ver, atrapalha tudo. Comércio, tudo. Casa, vizinho. Os moradores se viram como podem para amenizar o problema. Indignados, cobram uma solução da prefeitura. Nós não aguentamos mais ficar tirando água aqui, vassoura, rodo. Nós só estamos perdendo aqui, nossos impostos estão tudo certo. Nós precisamos tirar esse desgoto podre que está tendo perto de casa. Vocês querem uma solução? Querem uma solução. Para a prefeitura, houve falha no controle de qualidade junto à empresa que fez o asfalto no bairro. E como não há recursos, o problema só deve ser resolvido no ano que vem. A ideia é falta de controle de qualidade, em parte por falta da prefeitura acionar os que executam o loteamento. O que eu vou poder fazer aqui é tirar o nível, ver se eu consigo rebaixar em parte a guia, para resolver o problema. Já tem um prazo para isso? Vou começar a organizar agora, para o ano que vem.